. Querida Alexandra, bom dia. Bem-vinda. Eu bem dizia que é uma pequena, grande mulher. Calça é salto alto. Calça é salto alto. Não faz mal. Estou a saber que as mulheres querem-se pequeninas como a sardinha. Não é genético, porque lá em casa era tudo grande. Acho que foram as avós que me traíram. O que é que aconteceu? Eram pequenininhas as avós. Comia pouco. As avós eram pequeninas. Uma tinha um metro e cinquenta e a outra tinha um metro e quarenta e nove. Então, isto encolheu tudo, não é? Vamos então tomar o café com a nossa convidada, pois acredito que ela tem tanta coisa para connosco partilhar. Venha daí connosco para o nosso doce café. Não sei porra, doutora. Vou acomodá-la, por favor. Obrigada. Bem-vinda ao Sexto Sentido. Obrigada. Bem-vinda ao nosso programa. E, no entanto, eu sei que temos muito para conversar. Primeiro, foi difícil chegar até nós? Não, porque eu sou... Eu acho que é um defeito de fabrico e deve ser um defeito de signo. Eu sou do signo virgem e tenho a mania da perfeição. Então, eu faço tudo com muita antecedência. Eu acordei às seis. Eu saí de casa às sete e um quarto. Eu cheguei aqui às oito e dez. Portanto, o programa só começava agora. Já para fazer tudo com calma, porque este país, como tem tantos imprevistos, nunca sabemos se na via encontramos algum obstáculo que nos impeça e depois começamos a transpiar. É verdade. Então, eu gosto sempre de vir com alguma antecedência. Planificar. Planificar. Tranquilamente planificar. É o segredo do sucesso também, não é? Planificar. Às vezes temos que improvisar, desconheço. Mas quase sempre. Quase sempre. Para não improvisarmos, se sairmos de casa um pouquinho mais cedo, eventualmente, mesmo que aconteça um obstáculo, nós ainda temos tempo para não ter que galgar um passeio, para não ter que ficar em stress. Para nos safarmos. Exatamente. E nós, em termos de nos safarmos, somos peritas na matéria, certo? Concordo. Vou servir-lhe o nosso chá da manhã. Obrigada. Bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Nós começámos a falar um pouco de si, eu aliás fiz aqui uma abertura, mas não há coisa melhor de ser, de irmos conversando e sabermos então esta mulher angolana, que faz todo sentido aqui estar também neste nosso mês, o mês da mulher. Conheço? Conheço. Os frutos vermelhos? Conheço os frutos vermelhos. E gostem? Gosto. Posso servir então? Por favor. Muito obrigada. Vamos então servir aqui o nosso fruto vermelho da Nutria, este sumo maravilhoso, que marca toda a diferença dos sumos, até porque é sem corantes nem conservantes. E os frutos vermelhos mantêm a linha, não é? Ora, ora o segredo! A linha que é algo que as mulheres estão permanentemente atrás. Minha mãe dizia, quando estiverem atrás da linha vão atrás da agulha também. Mas o meu pai tinha uma frase muito engraçada sobre isso, que dizia assim, só precisa ser bonito quem não tem outras qualidades, não é? Porque quem tem outras qualidades... E dava sempre o exemplo da Barbra Streisand, da Liza Minelli, ele dizia, já viste como esta mulher canta? E no entanto não é bonita, mas nós nem vemos. Portanto, de facto, quem tem outras qualidades, eventualmente a beleza não faz lá... Não faz falta? Não é que não faz, faz sempre falta, mas não é essencial, porque as pessoas olham para outras coisas, não é? Não é só, de facto, aquele aspecto inicial. Isto você dizer que a beleza não está no rosto, onde todo mundo procura? Pois não, está em vários sítios, vários sítios. E sobretudo a autenticidade desta beleza, de facto, está cá dentro. Hoje é possível fazer muitos make-ups, muitos botox, mas lá dentro não há possibilidade de ser artificial. Ou somos ou não somos. Ou não somos. É complicado. No entanto, Março Mulheres, estamos nós neste Março, que para todas nós faz todo o sentido. Como é que está a vivenciar o Março este ano, 2014? Bom, eu vivencio o facto de ser mulher todos os dias do ano, porque de facto tenho imenso orgulho em ser mulher. E orgulho por variedíssimas razões, porque de facto acho que desempenhamos um papel que é estruturante na nossa sociedade como mães, como esposas, como mulheres de carreira, como cidadãs e de facto como trabalhadoras. é com grande orgulho e acho que não preciso do Março para me sentir orgulhosa. É óbvio que este mês o que faz é exaltar um pouquinho mais, chamar sobretudo a atenção para aquelas que não têm voz. Sobretudo aquelas nossas mulheres, que também são mães e são esposas, mas eventualmente ainda não atingiram um patamar de conforto. Eu acho que o Março Mulher devia ser de facto para essas mulheres, as que vendem na rua, estas nossas mamães zungueiras, que de facto nós olhamos de manhã e quando passamos na rua e vemos que tem a bacia na cabeça, o filho nas costas. Quer dizer, é preciso de facto muita coragem para enfrentar todos os dias esta vida desta forma. a minha grande homenagem do Março Mulher vai exatamente para estas mulheres que acordam às quatro da manhã, que vão, percorrem a cidade toda apenas para jantar e de facto, e às vezes não acontece. Felizmente acho que houve aqui um recuo que eu felicito, portanto no tratamento que se estava a dar às nossas mamães zungueiras, felicito essa iniciativa de partir para o diálogo e tentar arranjar soluções. Soluções. Sei que até 2008 esteve a exercer um cargo na nossa sociedade, não é? Na nossa Angola como vice-ministra para a educação, certo? Sim, da educação para a ação social. Ah, para a ação social. E sei que aí poderia também dar um contributo positivo no sentido de, que vos posso dizer que é de pequenino que se torce o pepino, de começarmos a investir de uma certa forma positiva para evitarmos este sofrimento propriamente das mulheres. Sim, sim. Que motor a pequeninas e depois que se vão crescendo, tornando adultas. Neste sentido, achou que faltava fazer mais alguma coisa? Na minha área, portanto, a ação social atendia a programas sociais de apoio às crianças, sobretudo àquelas que eram, portanto, mais problemáticas do ponto de vista da sociedade, as mais pobres, de salientar que eu, quando entrei no governo, tinha 31 anos e isto foi em 1997 e estávamos em guerra. E, de facto, foi absolutamente fantástico poder fazer trabalhos em campos deslocados, nas zonas onde, de facto, faltava um país, onde o sofrimento era muito intenso. E levar lá, como eu agora costumo dizer muitas vezes, que é ter esta possibilidade de multiplicar de sorrisos. Quer dizer, quando nós vamos ter com alguém que não tem nada, o pouquinho que nós lhe damos é o mundo inteiro. Então, foi, de facto, muito congratulante. E, ao mesmo tempo, foi também possível fazer e criar alguns programas de raiz que, de facto, não existiam. O exemplo da merenda escolar, os campeonatos da brincadeira, porque só havia desporto escolar nos níveis mais acima. Portanto, foi possível criar estes campeonatos da brincadeira, que eram joguinhos tradicionais e outros. Didáticos também. Para crianças. Portanto, aliar o desporto, saltar a garrafa, fazer isto, fazer aquilo. A corda. A macaca. Se está a perder. Também se perde um pouco, porque, infelizmente, as nossas... As nossas... Não, e muitas vezes as escolas não têm condições, porque os recreios às vezes são ocupados para fazer mais salas de aulas, ou o pavimento, de facto, que é uma coisa que eu ainda não percebi porque é que as nossas escolas têm areia, não é? Deviam ter um recreio que os muitos pudessem brincar, de facto, para poderem também praticar este tipo de esporte. Mas foi muito... O programa das bibliotecas infantis também foi muito importante, porque se as pessoas não aprenderem a ganhar o gosto pela leitura logo no início, portanto, às vezes até muito antes de entrar na escola, o que acontece é que depois, quando agarramos num livro, fica tão difícil como agarrar numa enxada sem sermos camponeses, não é? Estamos ali a lutar com o livro. E pronto, e foram uma série de programas, e depois os programas que eram ministriais, e de facto, onde o Ministério participava, os programas de saúde, portanto, com o Ministério da Saúde, que de facto fizemos um trabalho fantástico, e aqui devo felicitar também o trabalho do Vice-Ministro, que hoje é Ministro da Saúde, Dr. José Vanduna. Na altura éramos os dois Vice-Ministros, e eu ligava para ele e dizia, Zeca, bora lá dar umas vitaminas lá não sei aonde, e olha a palavra... E lá íamos nós a correr fazer, aliar esses programas ao programa de merenda escolar. De facto, foram... Eu não tenho rigorosamente nada de mal a dizer deste tempo, é um tempo do qual me orgulho, fui super bem tratada, as pessoas respeitaram-me e, portanto, foi de facto um trabalho positivo. Positivo. Apesar de não estar a exercer, mas acredito, quando nós estamos ligadas de corpo e alma a um determinado projeto, mesmo que digamos que esta agenda termine, continuamos ligadas para o que é um medical, não é? Como é que isso está? Esta mania de defender a educação... Eu caí lá de paraquedas, de facto, eu nunca tinha feito aquilo. Mas, de facto, depois a pessoa solidariza-se com as causas. E eu, de facto, fui educada a ser solidária com as causas. Eu gosto de causas. Eu, de facto, amo uma causa. E quando a causa tem interesse público e é nacional, eu a tiro-me de cabeça. É uma paixão mesmo. E a educação tornou-se uma paixão porque, assim, não faz sentido nenhum não transformar a escola primária na principal instituição deste país. A escola primária tem que ser a principal instituição social pública em Angola. Portanto, tem que ser a mais acarinhada, a mais financiada e aquela a quem nós vamos atribuir a principal responsabilidade de criar cidadãos. Porque, se eu esperar que o cidadão vai ser criado quando ele chegar à universidade, eu já tenho uma árvore torta. Completamente. E árvore torta cedo, nunca sem direita, não é? Então, o trabalho... Não estamos a inventar a roda. Não fomos nós que inventámos isto. É uma constatação do mundo inteiro que é necessário, que, portanto, percebeu que o berço desta cidadania que se quer em todos os países, de facto, esteja no ensino primário. Ensinar a ser cidadão. Eu acho que é mais importante hoje no mundo... Nós temos demasiados técnicos no mundo inteiro e o mundo não está melhor. Gente com muita teoria, não é? Exatamente. Mas depois na prática... Se calhar falta coração, falta ser solidário, falta chegar ao pé do outro e dizer assim, olha, eu estou aqui, não é? E pronto, eu não posso fazer tudo, mas às vezes esticar a mão é criar uma ponte, não é? Porque um país não se constrói só com médicos, com advogados, com técnicos e com engenheiros. Constrói-se com cidadãos empenhados. Mas eu não estou a falar do nosso país, eu estou a falar do mundo, não é? Nós hoje estamos muito preocupados em criar técnicos e as tecnologias, mas estamos a esquecer um bocado das pessoas e nós estamos a ficar um bocadinho tão tecnológicos que eventualmente até estamos a perder os afetos. Então, eu acho que temos que reclamar esta nossa condição original de sermos pessoas, de nos preocuparmos com os outros, de não estarmos a pensar, ah não, porque é que eu hei de fazer? O governo que faça? Ou a administração que faça? Não. Se está à distância do meu braço, eu posso fazer. Eu posso pegar na vassoura e varrer a parte da rua que me compete. Até porque assim fomos educados. Exatamente. Então, não estamos a trair coisíssima nenhuma, pelo contrário, estamos a dar valor àquilo que nos ensinaram, não é? E acho que essa parte, de facto, tudo isso em conjunto é que faz um cidadão. A Dra. Alexandra Becada dizia que adora abraçar projetos. Neste momento, o que é que tem em mãos como projetos? Eu, aliás, trouxe-lhe este livro como agradecimento a este café que me ofereceu. Isto é a minha retribuição. Portanto, este livro, Calucinga, foi um livro que eu escrevi. Aliás, eu disse inicialmente que não era um livro, eu disse que era o meu primeiro atrevimento. Porque o livro só se torna um livro quando o público lê e quando o público lhe confere grandeza, quando o público diz, ah, afinal isto é um livro. E a ideia, de facto, exatamente por causa das causas, eu disse, olha, vamos, vou, aliás, doar as minhas receitas da autora a uma causa que eu considero extraordinariamente importante, que é, portanto, a anemia falciforme, que atinge quase 3 milhões de pessoas neste país e que não se fala. O Ministério da Saúde tem feito um trabalho, portanto, nas unidades hospitalares, tentado a criar, portanto, condições para que em todos os sítios a análise possa ser feita. Agora, há um trabalho importantíssimo que está a ser feito ao nível das maternidades, portanto, com o apoio da Chevron também, no sentido de fazer aquele teste do pezinho para ver se os bebês são ou não têm ou não têm. Exatamente. E a ideia desta, portanto, da campanha é, exatamente, fazer uma campanha alargadíssima de, portanto, de informação, de educação sobre a anemia falciforme, explicar às pessoas o que é que é a anemia falciforme, como é que, portanto, ela se transmite, porque é uma doença hereditária, é uma doença do nosso continente, portanto, estamos, qualquer um de nós tem a propensão, portanto, não está livre de ter alguém na família, de facto, seja assim. E, portanto, deixa eu me interromper lá. Calucinga. 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 Calucinga.